E aí, quais são as tendências do marketing digital para este ano que vai começar daqui a pouquinho? Ou para você que está assistindo já em 2023 esse vídeo, quais são as tendências para o ano de 2023 para o marketing digital? Quer saber? Assiste esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet desde 2014. E a cada ano que passa, muitas coisas vão mudando, vão melhorando, vão se profissionalizando. E se você não acompanhar, você realmente fica para trás. Você que está querendo começar agora no marketing digital, ou você que está começando e já tem algumas vendas, mas quer aumentar suas vendas, assista esse vídeo até o final, porque eu vou explicar para você quais são as tendências para o marketing digital em 2023. O que você precisa fazer para vender muito mais, o que não vai mais funcionar ou que já não está mais funcionando. E o que você precisa fazer e focar aí as suas energias para você conseguir gerar mais tráfego e vender muito na internet. Vamos lá então, vamos para a tela do meu computador aqui. Agora você está vendo aqui, eu anotei vários pontos para ficar fácil e acompanha aqui comigo, que é muito importante você entender tudo isso que eu vou falar, tá bom? Então o primeiro ponto que eu quero destacar para você é o seguinte, gente. O marketing digital em si, ele não mudará muito, tá? Porque o que eu quero dizer com isso? Para você vender, como eu disse aqui, você precisa de um bom produto, criar o desejo e gerar tráfego. É isso que você precisa para vender, tá? Isso aí, gente, é desde a fundação do mundo. Você precisa de um produto legal, um produto bacana. Você precisa criar o desejo no seu cliente de comprar esse produto, e você precisa gerar tráfego. O que é geração de tráfego? Fazer com que as pessoas encontrem esse produto, se você está usando a internet, na internet, tá? Então é isso, geração de tráfego, bom produto e gerar desejo no seu cliente. E para que você consiga gerar desejo no seu cliente, esse produto tem que ter demanda. O que é demanda? Existir várias pessoas querendo consumir o produto que você está divulgando, tá? E aí que entra o primeiro ponto aqui, que é uma tendência fortíssima para 2023, que é aumentar o LTV. O que é esse tal de LTV, Wesley, que eu escuto aí muita gente falando e eu não entendo. Ó, eu até coloquei aqui, ó. O significado da sigla LTV é Lifetime Value. Não sei se é assim que fala, que eu sou péssimo em inglês, tá? Um KPI de vendas que mensura lucro que um cliente gera para uma empresa, enquanto mantém um relacionamento com ela. Ó, vou explicar de uma forma bem simples para você. LTV é você vender mais para o seu cliente. Então ao invés de você vender uma vez só para o seu cliente, ou oferecer um produto só para o seu cliente, você vai aumentar a possibilidade de compra do seu cliente. Então ao invés do seu cliente às vezes comprar um produto de ticket, assim, de valor de R$297, você pode aumentar muito isso aí para o seu cliente, oferecendo outros produtos, produtos complementares para ele. Que é o que a gente vai falar aqui, ó. Você pode usar Order Bump, tá? Wesley, eu sou afiliado. O que que eu... Calma, 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 que eu vou explicar para você como é que você vai trabalhar como afiliado dessa forma. Mas deixa eu explicar para você o que que os produtores estão fazendo, ó. Eles estão utilizando Order Bump, Upsell, Crosssell e Dunsell, tá? Então o que que significa tudo isso que eu tô falando aqui, que essas palavras em inglês, né? Por que que tanta palavra em inglês? Porque, gente, o marketing digital no Brasil, ele é um bebezinho. A verdade é essa. Marca isso. O marketing digital no Brasil é um bebezinho que tá crescendo. E lá nos Estados Unidos, que é o pai do marketing digital, ele já tá um adulto já. E tudo que a gente tá fazendo aqui vem da onde? Vem dos Estados Unidos. Por isso que a gente usa tantas palavras, né? As pessoas utilizam tanto esse linguajar em inglês. Por quê? Porque essas estratégias vêm lá de fora. Então o que eu tô passando pra você que tá começando a dar certo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a galera já tá usando há muito tempo, tá? Por isso que a gente usa tanto essas palavras em inglês, tá? Então vamos lá. Order Bump. O que que é, ó? Possibilidade de oferecer ao seu cliente um produto complementar quando ele está finalizando uma compra. Assim ele terá a oportunidade de adquirir outro item enquanto o seu negócio se beneficia de vender mais para ele. Aqui tá dando um exemplo, ó. Um exemplo bem prático dessa funcionalidade pode ser vista na venda de infoprodutos. Quando o seu cliente estiver finalizando a compra de um curso, por exemplo, ele poderá oferecer um e-book que complemente os ensinamentos do curso. Eu vou dar um exemplo prático pra você aqui de um dos treinamentos que eu indico, tá? Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu pegar o link aqui de um dos treinamentos que eu indico, que é o método Turbo Tráfego. Falando nisso, tá aqui na descrição do vídeo. É um dos melhores treinamentos de tráfego pago do Brasil, que é esse treinamento aqui, ó. Vou mostrar a página de vendas pra você. Ó, esse treinamento aqui é um treinamento sensacional do Douglas Castro e do Alex Vargas. O link tá aqui na descrição se você quer trabalhar com tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads e tudo mais, tá? Não tô aqui pra ficar divulgando ele. Eu só quero mostrar ele como exemplo. Quando você clica em comprar o treinamento, olha que interessante. Aqui, ó, você vai comprar o treinamento. O valor que tá hoje é R$497. Eu não sei o dia que você tá vendo esse vídeo, tá? E depois que você compra, você pode comprar aqui, ó, olha só. Se você clicar aqui, você compra por R$147,00 acesso vitalício ao treinamento. Então, por mais R$197,00 você tem aí o acesso vitalício. Se você quiser, você pode também ter templates, né, de milhões. Copie, transforme e venda. Você compra por R$49,90. Então isso aqui, gente, são estratégias complementares que grandes produtos na internet estão utilizando pra aumentar o faturamento deles e você também ter um conteúdo adicional, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu tô mostrando pra você se enquadra nesses papéis aqui, ó. Do Order Bump, Upsell, né, que é uma estratégia que visa vender um produto ou serviço mais completo. Crosssell, ó, que é uma venda de produtos relacionados e complementares com base no interesse do seu cliente ou na compra de um produto. E Downsell, que é uma outra coisa, né, que não tem nada a ver. Mas principalmente aqui, Order Bump, Upsell e Crosssell, é isso aí. É você oferecer um produto complementar para o seu cliente, tá? Aí, consequentemente, você aumenta o seu faturamento vendendo para o mesmo cliente. Aí entra o ponto. Wesley, eu não sou o produtor. Então, como é que eu vou trabalhar com essas estratégias em 2023? Você vai procurar produtos na internet que tenham essa estratégia já vinculada ao produto. Por exemplo, quando a pessoa compra o método Turbo Tráfego pelo meu link, eu ganho a comissão do método Turbo Tráfego. E quando ela compra o acesso vitalício, eu também ganho uma comissão do acesso vitalício e também ganho uma comissão daquele e-book que a pessoa comprou. Então, o produtor ganha e o produtor também paga a comissão para o afiliado dos Upsells aí, dos Order Bumps e tudo mais, entendeu? Então, você como afiliado, você tem que procurar produtos que ofereçam esse tipo de promoção, esse tipo de conteúdo a mais, né? De oferta aí a mais para o seu cliente. Por quê, gente? Principalmente você que está trabalhando com tráfego pago, eu acredito que você percebeu que aumentou um pouco aí o CPA. O que é CPA, Wesley? CPA é o custo por aquisição. Então, antigamente, antes da pandemia, quando as pessoas compravam o produto, você conseguia vender um produto para a pessoa por um custo menor, né? De aquisição. Então, se você gastava lá 10 reais por venda, hoje você está gastando 15. Isso aí é normal, gente. O negócio está se profissionalizando, as pessoas estão entrando mais no marketing digital e realmente a concorrência está aumentando. Então, o custo por aquisição aumenta, tá? Isso é normal. Então, como que você recupera esse CPA que aumentou? Oferecendo produtos complementares. Por isso que as pessoas estão cada vez mais tentando vender mais para o seu cliente, tá bom? Então, esse ponto aqui é muito importante. Anota aí, ó. Pause o vídeo e tenta escrever ou, sei lá, dar um print na tela e deixar guardadinho toda essa informação para você, para você colocar em prática depois, tá bom? Vamos lá. O Downsell, gente, que eu coloquei aqui, é uma última oferta que apresenta algum desconto com a intenção de reconquistar a atenção desse cliente e, assim, gerar uma conversão. Eu não, sinceramente, assim, eu não trabalho com produtos que tem Downsell diretamente na página. O que é Downsell? Então, existem alguns produtos que quando você vai clicar aqui para fechar, você, opa, eu vou fechar, pum, apareceu, opa, temos uma oferta para você. Você já viu isso aí? Isso aí acontece muito também na Netshoes, em sites de produtos físicos, né? Você vai fechar, pum, aparece aqui, né? Uma oferta para você aí, com desconto para você fechar o produto. O que eu trabalho com esses produtos aqui é, em algumas épocas do ano, né? Raramente eles dão algum desconto, mas não fique esperando isso para você comprar se você quer começar no marketing digital, tá bom? Bom, vamos lá. Segundo ponto, gente, recorrência, recorrência. Não vão mais existir produtos com acesso vitalício, só se você comprar o acesso vitalício e a pessoa oferecer. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Novamente, as pessoas, elas estão, assim, principalmente com produto digital, eles não estão mais oferecendo o acesso vitalício. Você pode perceber, isso aí acabou. Isso aí já é em 2022, tá? 2023, então, principalmente. Hoje em dia, o acesso é um ano. Aí, se você quiser, você tem que renovar o acesso ou, tipo, já comprar a renovação do produto. Por quê? Porque, gente, é a mesma coisa. A pessoa vai lá, atualiza o curso milhares de vezes, dá suporte, te ajuda no que você precisa. E, antigamente, ele fazia isso para sempre, né? As pessoas que, por exemplo, compraram... Eu, por exemplo, comecei em 2014, eu tive, realmente, assim, suporte, acesso vitalício a um monte de treinamento que eu comprei. É normal. Só que, os produtores chegaram à conclusão que não compensa. Você ficar dando suporte e toda atualização do treinamento fica para sempre sendo que o cliente comprou uma vez só, né? Então, é um trabalho enorme que o produtor tem. Então, ele realmente optou por fazer o quê? Por fazer isso aqui. Não dá mais acesso vitalício ao cliente. E isso aí, para você que é consumidor, você pode até ficar braio, louco. Mas, meu, pensa aqui comigo, gente. Qualquer coisa é assim. Você não tem, por exemplo, você quer consumir um conteúdo sempre novo, você tem que pagar. Isso aí é no videogame, isso aí é na Netflix, isso aí é nos streamings, é em qualquer lugar. Agora, se você comprar um produto que não tem nenhum tipo de atualização, ok. Mas não é o caso dos produtos que a gente vende, né? Principalmente no nicho de marketing digital. Então, a questão da recorrência já está acontecendo e vai acontecer mais em 2023. Você não vai mais ver produtos com acesso vitalício. Só se você comprar o acesso vitalício, né? Agora, um produto aí que já tem acesso vitalício, assim, de cara, sem comprar nada, cada dia mais você não vai mais encontrar no marketing digital, tá bom? E para você que não é consumidor, você que é um afiliado, isso é ótimo, porque suas vendas vão aumentar. Você vai vender mais para o seu cliente. Entra ainda aqui, ó, na questão do LTV, tá? Que é vender mais para o cliente, porque o cliente vai renovar o acesso e cada renovação que ele fizer, você também vai ganhar a sua comissão, tá bom? O terceiro ponto, gente, que é muito importante aqui, ó, que já não é tanto nessa questão de vendas e tudo mais, que é uma estratégia realmente que você tem que focar para vender mais, é vídeos curtos. Gente, não dá para fugir disso aí. O que significa isso? Vídeos curtos é produção de conteúdo no TikTok, no Reels do Instagram e no Shorts aqui no YouTube. Nem coloquei Shorts aqui no YouTube, mas pode pôr aqui também, tá? Então, você quer vender mais, você precisa utilizar essa estratégia. Você precisa vender no TikTok, no Instagram. Eu percebo que muita gente ainda não entrou no TikTok, acha que o TikTok é só uma rede social aí para diversão e não, gente. Se você souber utilizar, você pode gerar muito tráfego com o TikTok mandando para a página de vendas ou aumentando o tráfego para um lugar mais consistente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode utilizar o TikTok para aumentar o tráfego do YouTube ou do Instagram. Pegar as pessoas lá do TikTok e mandar elas para essas outras redes, para essas outras mídias. E, consequentemente, você conseguir trabalhar um pouco melhor com elas nessas outras mídias. Por quê? Porque realmente no TikTok a pessoa fica ali, ó, né? Pulando vídeo. Só que se você postar alguma coisa de qualidade lá no TikTok, opa, deixa eu ver, quem que é esse cara aqui? Eu vou começar a seguir ele. Aí você deixa o link lá no TikTok do seu Instagram e do seu YouTube, ele começa a consumir um conteúdo melhor, um conteúdo maior, um conteúdo mais denso, vamos dizer assim. E, consequentemente, você consegue vender mais para essa pessoa. Então, dá para utilizar isso e também dá para utilizar o TikTok e o Reels do Instagram para vender produto físico. Vou até deixar aqui, ó, uma quarta opção aqui, né? Que é venda de produtos físicos, gente. Isso está aumentando demais, tá? As pessoas realmente utilizar a internet para vender produto físico. Ah, Wesley, você vende muito produto digital, Ife produto sim, mas os produtos físicos estão em ascensão. Você pode comprar e revender ou você pode ser afiliado de produtos físicos na internet, tá? A Amazon, a Shopee, é... Cara, tem inúmeras empresas que você pode ser afiliado e, assim, você já viu algum vídeo no TikTok, por exemplo, de pessoas demonstrando, ó, eu comprei aqui, vamos ver se vale a pena, aí o cara abre o produto, demonstra. Ó, se você se interessar, o link está na bio. Cara, o cara está ganhando comissão ali como afiliado daquele produto, tá? Então, isso aí também está funcionando demais, a galera compra demais pela internet, aquela trava das pessoas de desconfiança, ah, será que eu vou receber... Cara, está acabando isso aí. A pandemia, nesse ponto, ajudou um pouco, né? Porque foi um mal, assim, que, meu Deus, a gente não deveria ter passado por isso, mas passou, só que para a internet foi bom, até, por um lado, a pandemia, nesse ponto aí de as pessoas comprarem mais porque estavam em casa e aumentaram a confiança em comprar pela internet. Então, as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet e cada vez menos na rua. E é triste até de ver porque a gente vê tanto comércio fechando e a internet bombando. Então, se você ainda não entrou no marketing digital, gente, você está perdendo muito dinheiro. Coloca isso na sua cabeça. E você que já tem empresa, comércio, aproveite e passa mais pelo marketing digital, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Marca aí esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço para você. Se você quiser começar do zero no marketing digital com tráfego pago, adquira o método Turbo Traffic que está aqui na descrição do vídeo. Tchau, galera!